Senhor, a igreja de Deus tem graças, Pai, meu Senhor, o Senhor nos desce, Pai, pela salvação, Pai, nos tomaste, Pai, em teus braços, Pai, como crianças, Pai, como filhos, ao Pai, o Senhor, em tudo te damos graças, Pai, em todas as coisas, ao Pai, te damos graças, Pai, pois o Senhor sabe em todas as coisas, Pai, meu Senhor, Pai, meu Deus, o Senhor tem derramado, Pai, o teu precioso amor, Pai, Senhor, nós agradecemos a ti, Pai, por Deus, Pai, meu Senhor, Pai, meu Deus, Pai, meu Deus, o Senhor, eu dou pra você, Pai, meu Deus, o Senhor, eu dou pra você, Pai, meu Deus, o Senhor, eu dure, por Deus, o Senhor, eu dumas-te em teus braços, E lhe deste salvação Deu amor desderramado em meu coração Não sei como agradecer o que tens feito por mim Só posso dar-te agora minha graça Eu te dou graças, graças Senhor Graças, meu Senhor, Jesus Graças, muitas graças, Senhor Graças, meu Senhor, Jesus A cruz que veste virá E pregaste tudo ali E de terra tu viesse ao morrer O teu sangue tem vendada Ante o todo celestial Posso entrar confiado em ti Ante a ti Mas graças, graças, Senhor Graças, meu Senhor, Jesus Oh, 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 oh Oh, oh, oh Caça, caça, Senhor Graças, Senhor Graças, meu Senhor, Jesus Vida eterna do mundo que desce ao morrer O Teu sangue tem regrada Ante o dono sem pressão Ao cercar o que há nada nem o fim Ante a Ti A Ti mais graças Graças, Senhor Graças, Senhor Graças, Senhor Jesus Graças Graças Graças, Senhor Graças Graças, Senhor Jesus Graças Graças, Senhor Graças, Senhor Graças, Senhor Graças, Senhor Jesus Casas 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 Senhor Casas Senhor Jesus Casas Senhor Casas Senhor Jesus Amém Casas 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 Senhor Casas Senhor Jesus Graças Muitas Graças Senhor Graças Deus Senhor Jesus Deus Se Deus Amém Amém Feliz Amém Eu betึ appos a Ano Ana Ano Carado Con Ano Ano Veja Ano Apo Esperá Mais L Empú Ano É Vamos